Olá meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero ensinar uma simpatia pra vocês que foi me ensinada por uma senhora cigana de 96 anos É uma simpatia pra trazer aquela pessoa que você perdeu de volta pra sua casa Marido, namorado, esposa, esposo, gente Gente, qualquer pessoa que te abandonou, que te deixou, que tá deixando você sofrer Por que que essa simpatia funciona? Não sei se você conhece alguém das antigas, né? Alguém aí que já te contou a história que antigamente as pessoas quando se apaixonavam Quando queriam namorar, quando queriam casar, andavam dia e noite Seja cavalo, seja carroça, andavam até semanas pra encontrar aquela pessoa que ela tanto amava E hoje o que que acontece, né? Com essa facilidade toda que as pessoas tem de se locomover, de se comunicar Ainda tem gente que desaparece Desaparece por vários motivos, mas desaparece, não é verdade? Então essa simpatia de hoje vai trazer essa pessoa pra você Vai deixar ela com os pensamentos em você, na sua casa, na sua família Ou nos momentos que vocês viveram juntos É uma simpatia muito poderosa, tá certo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative ali o sininho pra você acompanhar os nossos vídeos Se você já é inscrito, muito obrigada, que Deus te abençoe infinitamente Curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, né? Pra você acompanhar as nossas lives ao vivo, os nossos sorteios, os nossos vídeos de simpatia, tarô e orações Tá certo? Então eu vou te passar agora o que que você vai precisar, você não vai acreditar, porque são coisas muito simples Você vai precisar, ó, de uma fita de cetim rosa, tá? Aqui eu já até escrevi, porque como a gente tá em pé, que eu vou te mostrar ali o que que a gente vai fazer, né? Você vai precisar de uma fita de cetim rosa e de uma caneta vermelha, tá? Você vai escrever o nome da pessoa na fita de cetim sete vezes O que que você vai fazer? Depois que você escreveu o nome da pessoa, né? Sete vezes aqui na fita, você vai até a porta de entrada da sua casa Tem que ser, gente, do lado de dentro da porta Tem que ser a porta principal, a porta de entrada e a porta pro lado de dentro A maçaneta pro lado de dentro Sabe a maçaneta aqui que abre a porta? Eu vou ficar daqui que vai ficar melhor pra vocês, ó Sabe a maçaneta que que abre a porta? Então, você vai pegar essa fita e vai fazer exatamente como eu vou te ensinar agora, tá? Você vai fazer o seguinte, ó Fita na mão Você vai pegar na maçaneta uma volta e você vai falar a seguinte oração Que seu marco te marque, que seu manso te amance Que seu coração se abrange e que fulano ou fulana você volte Você vai fazer isso uma vez E vai falar novamente Que seu marco te marque, que seu marco te amance Que seu coração se abrange e que fulano ou fulana você volte Você vai dar sete voltas com essa fita rosa na maçaneta da sua casa E vai repetir essa oração por sete vezes também Depois que a pessoa voltar pra você Depois que a pessoa estiver com você O que que você vai fazer? Você vai pegar essa fita Porque claro, imagina se a pessoa pegar a fita aqui, né? Não vai dar certo Você vai pegar essa fita aqui E vai amarrar no pé esquerdo da sua cama Aí muita gente fala assim Cigana, eu tenho cama box Eu não consigo colocar no pé esquerdo da minha cama Gente, se você está em cama box Pega essa fitinha Dobra ela em quatro Até ela ficar menorzinha assim E costura ela Pode ser com linha de qualquer cor E costura ela do lado esquerdo da sua cama Porque vai dar o mesmo efeito Não tem problema nenhum Essa simpatia aqui Nós mulheres cigana Usamos quando os maridos aí estão viajando Demora muito pra voltar, né? E várias mulheres também fazem isso Então, indiferente Se o seu marido te deixou Te abandonou Está com outra Saiu de casa Se o seu namorado te deixou Te abandonou Faz essa simpatia Porque ele vai voltar É rapidinho É facinha Você faz Você vai ver o resultado Muito rápido Tá certo? Meu nome é Cigana Kélida Muito bem-vindo ao nosso canal Laroyer Que Deus te abençoe muito